Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e eu já venho com o GTA 5 Online para mostrar a nova moto que está disponível para poder comprar aqui no site de veículos populares, nem um pouco populares, que é a LCC Sanctus. Não está nem um pouco barato, né galera? R$ 1.995.000,00. Não está barato, está caríssima essa moto, é moto de egoísta para uma pessoa só. LCC Sanctus, ok, ela é tecnicamente legal e não é nem um pouco segura e com esses garfos é melhor você ficar craque e manobrá-la, realmente gente, porque na curva ela é meio chata para fazer, tá? Mas caso você consiga sobreviver a tudo isso, você pode ir direto para o seu culto de motoqueiros góticos preferido. Olha como é que ela é, é bem bacana, ó. Caveira, parada de teia de aranha, porra, bem Halloween mesmo, né? Aqui o corpinho dela aqui parece mesmo a parte da caveira, do corpo da caveira, né? As costelas e tal, é bem bacana. Ela tem aceleração full, velocidade aí é quase full, né? Frenagem pequena, tração um pouco acima da metade, mas ela é ruim para fazer curva, tá? Bem chatinha. Eu estou com ela aqui, né? Já dá para perceber de início, olha como é que ela é. Ela é muito bacana, achei bem interessante, tá? Ainda por cima na parte do farol que eu vou mostrar ali fora, que fica com o olho brilhando legal mesmo. Vamos dar uma modificada aí. Quer dizer, eu vou modificar pouco, né? Depois de 2 milhões numa moto, não sei nem se eu vou fazer muita modificação, mas eu vou mostrar aqui o que dá para fazer com ela. Blindagem básica, isso aí, né? Não tem como negar. Freios. Estrutura. Paralama dianteira, ó, que você pode trocar. Eu vou deixar do jeito que está, né? A graça dela é ser desse jeito. O traseiro. Tanque de combustível. A graça dela é estar desse jeito, né? Não para que comprar. Tampas da correia, ó, tem vários tipos que você pode trocar, ó. Ó, ali, aí vem esse, ó. Aqui é a tampa da correia, você pode até colocar uma paradinha mais assim, que eu acho que até combina assim, ó. Acho até esse melhor, ó. Gastei dinheiro com outro. Tá mostrando alguma coisa aqui que não tem. Motor. Bloco de motor. Ajustes de motor. Filtros de ar, ó. Bem ali no canto. Vou colocar esse daqui. Não, cadê? Esse. Escapamento, ó. Que você pode colocar esses três aí. Deixar o original se quiser. Eu vou deixar por enquanto o original. Buzina também, que tem vários tipos. Luzes, faróis, que você pode colocar esse, ou você pode deixar o vermelho. Eu acho que combina, né? Bastante o vermelho. Então eu vou deixar o original. A estampa. Você pode fazer uma graça ali na parte de dentro, ó. Com a estampa. Tem bastante coisa pra fazer. Colocar esse, ó. Dá uma... Combinada. Não. É... A placa. Ainda depois eu troco ela. Vou deixar amarelo no preto. A transmissão. Turbo. Viaja gastos, né? Pneus. A prova de balas. Fumaça de pneu. Eu vou colocar a rosinha. E... São esses itens aí, tá? Coloquei pouca coisa. Já tá muito caro. Já tá bom. Também eu não quero mudar, né? A moto, ela... Tem que ser assim. Senão pra que gastar um dinheiro desse nessa moto, né? O meu namorado, ele tá com a dele, acho que toda preta, se eu não me engano. Dá pra mostrar bem aí, ó. Ó como é que ela é. Ó o farol, ó. Esse vai dar pra... Aí, ó. Dá pra ver, tá vendo? O farol. Então imagina isso aqui no escuro. Deve dar uma iluminação boa, né? Ó. Bem bacana. Deixa eu... Ó, só tem esse detalhe, né? Deu pra perceber ali que na hora de eu arrancar ela é meio ruim. E pra curva, ó. Ela também não é lá aquelas coisas todas não, tá? Tem que ter bastante cuidado na curva também pra não passar... Pra não passar raiva. Agora deixa eu ver se eu consigo pegar meu namorado ali. E... Onde ele tá indo? Olha como é que é a dele. Ficou show de bola, né? Ainda botou a máscara. Ó. Ó. Ficou completamente assustadora. Botei a minha rosa, que é aquela coisa de praxe, né? Sempre rosa. Mas olha como é que ficou a preta. A preta ficou linda demais. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Beijos. Vem comigo. Eita fé. Eita fé. Obrigado.